Bem-vindos ao nosso Quentinha Amante da Quimbanda. Hoje eu estou aqui em Goianira, né? Aqui é Dom Bosco. Isso, Dom Bosco. Qual o nome da casa que eu estou? Tem da cigana, caboclo e jurema. E qual o nome da mãe que eu estou entrevistando? Valéria de Ançã. E aí, Mãe Valéria, há quanto tempo que já estão aqui? Aqui nesse local já tem 5 anos. Mas a Goiânia já tem 10 anos. E o que a senhora toca aqui nesse espaço? Jurema e descendentes de cigãos. Então tem uma linha forte de cigana e uma linha forte ligada a jurema. E se alguém quiser estar vindo visitar, qual é o endereço daqui da casa da senhora? Rua RDB11, quadra 15, lote 20. Setor Dom Bosco. E foi fácil ter esses 5 anos de história aqui. Hoje ter tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Uma equipe mediúnica linda aqui no final do vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Como que essa luta sacerdotal todos os dias pelo espaço. Quando nós levamos a nossa religião com fé e verdade, ela se transforma muito grande. É um lugar pequeno, mas de missão enorme. É difícil enfrentar muita gente. No caso hoje, que estão enfrentando várias pessoas com conceitos e preconceitos. Mas, eu tenho que dizer que a fé é grande. A fé que leva para frente. Aí se alguém quiser estar visitando, é na região aqui de Goianira, próximo ao Mercado Barão. Não muito longe. Chama-se Dom Bosco, né? Isso. E funciona quais dias da semana? Todas a sexta. A partir das 7h30. Então, sexta-feira, a partir das 7h30. Estão convidando vocês para conhecer a tenda. Se tenda, se ganha, acabou com o jurema. É isso aí. Axé. 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 Música Música Música